E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Endsville, meu nome é Raven e hoje nós vamos pagar pedágio, encontrar o pior pesadelo do super-homem num apocalipse zumbi e tentar ajudar uma suposta camponesa desesperada, mas de fato uma imbecil idiota. Out of my way. It's your funeral. E no vídeo passado nós estávamos falando da fauna de Fallout, olhem só aquele espécime ali. Certamente que eu não iria querer um daqueles ali perto de mim. Eu até já cheguei a chegar perto de um daqueles ali e dói. Machuca bastante. Ele causa bastante dano por radiação. Ué, essa arma aqui não está tirando dano nenhum dele. Será que aquilo foi tudo por conta do primeiro tiro desse rifle? Acontece que como ele está cercado por água, na verdade agora dentro da água, eu não consigo coletar o consigo. Ele parece que está vindo para cá. Será que depois que a gente mata ele, ele vira um ser aquático e ainda vem me atacar? Ih, droga. Cadê nosso cachorro? Para de cair dentro da água, Alexandra. A água é tóxica. Alguém está vendo? Ali, ó. Vamos ver se ele vai fazer. Vai lá, filho. Eu te mandei ir lá pegar qualquer coisa útil. Ah, eu duvido que esse cachorro vai fazer alguma coisa. E aquele carinha ali tem, tem bom, ele tem, eu acho que é material nuclear. Que é usado para alguns upgrades tecnológicos mais de alto nível. É, mas bom, deixa para lá, né? Pessoal, enquanto procurando mais espécimes aqui da fauna de Fallout, eu encontrei esse aqui, o camponês desesperado. Ou basta dizer camponês, porque todos eles são desesperados. Mas eu ainda acho que isso aqui é uma armadilha. Eu já estou pronto para regaçar com a cabeça dela, se for. Olha lá a pintura no rosto dela. Isso deve ser uma armadilha. Vamos buscar a Shotgun. Ué, mas aí foi fácil sair dessa armadilha. Eu acho que eu vou ter que ir lá mesmo. Você não acha que eu irá? Estou cansado de sentar na minha cabeça, porém. Qual é o ponto de esconder para trás, hein? Onde está? Não está aí agora. Devia ter ficado ali para trás mesmo. O que foi que foi? O que é isso? Cadê? Dá uma olhadinha Aquele cara ali que é um problema Ele está com uma arma bem Um fuzil bem pesado Anda Na cabeça Você tem que jogar um herói Deve ser um herói Aquece 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 O que? O que aconteceu? Aquece 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 Enfurecedora nesse jogo É o delay na hora de troca De arma Pessoal, esse lugar tinha um porão Muito do tenebroso Que passa por debaixo Da estrutura E entra aqui nela de novo E olha o que eu encontrei aqui Cerca de madeira Agora nós podemos construir uma lâmpada De alta tecnologia em oficinas E assentamentos Isso é uma maneira sensacional De eles fazerem uma evolução No nosso sistema de construção Nós íamos achando revistas Que mostram como desenvolver novas partes Para o nosso assentamento E coisa e tal E aí acrescentando coisas que a gente pode construir Uma maneira muito legal de se fazer Será que essa aqui é a única peça Que tem desse tipo Outra coisa que eu encontrei aqui Foi uma forma de mostrar para vocês Como eu curti O sistema de parkour desse jogo Eu achei Muito legal Ele é um sistema não muito Óbvio Mas Que não fica óbvio Que é um local de parkour Mas é um sistema legal Ele ficou bom De se fazer De se pular e coisa e tal Ai droga Especialmente com O recurso aí De kick save Kick load Mas é que eu sei Que eu tenho que ir ali Porque eu vi um cofre Eu acho que por essa estante aqui Caída Dá para eu subir Se eu não errar e pisar num buraco dela Aqui Não Deixa eu subir Isso Valeu Achei muito legal o parkour nesse jogo Eu só É... A única coisa chata Dele É que O nosso botão de corrida aqui Ele é um pouquinho Diferente Do que se esperaria De um botão de corrida Porque por exemplo Aqui ó Eu aperto ele uma vez E eu corro constantemente Então Se eu tiver A... Apertando O... 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 O shift Por exemplo aqui ó Eu aperto e seguro o shift E ando Ele não corre Ele só corre Só aciona a corrida Quando eu já estou andando Aí eu aperto o shift Para acionar E desligar a corrida Isso Dificulta um pouquinho No esquema do parkour Porque por exemplo ali Eu estou em cima de um... De um lugar Que tem uma distância curta E eu quero pular para outro Seria muito melhor Se eu já pudesse Segurar o botão de... 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 Correr A droga É para o lado de lá E vim correndo E já saí correndo Do que se eu tiver De começar a andar Depois apertar o botão de correr Para correr E aí então Pular Bom pessoal Por esse vídeo vai ser só Muito obrigado por assistirem Valeu demais por todo o apoio de vocês E deem um gostei aí Adicione aos favoritos Se inscreve no canal Compartilhe nas redes sociais E comentem se gostaram Se não gostaram Se não gostaram Se não gostaram Se não gostaram E qualquer coisa que quiserem comentar E perguntar Que eu vou procurar Responder para vocês Assim que possível E o que acharam Desse zumbi cheio de kriptonita E se já foram enganados Por algum camponês Alguma vez E... Então pessoal Até mais Tchau E tenha uma boa vida